Zumbido, um barulho no ouvido que só você escuta. Um problema que atinge tanta gente. Se você se interessou por esse vídeo, provavelmente tem zumbido. Ou conhece alguém que tem. Muitos de vocês são um pouco desiludidos, né? Quantos já escutaram? O zumbido não tem cura, tem que aprender a conviver. Mas para pensar em melhorar, primeiro temos que saber qual é a causa do seu zumbido. Você quer saber quais são as causas mais comuns de zumbido? Então, fique aqui comigo, no Otorrino em Casa, que você vai saber. Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou otorrino-laringologista. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as 7 principais causas de zumbido. Um barulho fantasma, só você escuta. E que fantasma que atrapalha a sua vida, né? Te cansa, atrapalha a sua concentração, pode atrapalhar seu sono, suas atividades do dia a dia. Quem tem zumbido tem também mais estresse e ansiedade. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, o Otorrino em Casa, que nosso objetivo é trazer para vocês muita informação. Informação boa para te ajudar. Quanto mais informação de qualidade você tiver, mais poder você tem para construir uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Vamos lá. Vamos pegar aqui o modelo da nossa orelha, para entender por que a gente escuta um barulho fantasma, produzido no nosso corpo. Aqui, gente, então a gente tem o canal do ouvido, tímpano, os ossículos da audição e o ouvido interno. Cócleo, que é a parte da audição, e labirinto, que é a parte do equilíbrio. O som percorre, então, olha, o caminho pelo canal do ouvido, vibra o tímpano, vibra os ossículos da audição. Quando esses ossículos vibram, transmitem essa vibração para o líquido que está aqui, preenchendo o ouvido interno. Quando esse líquido se movimenta, ativa as células do ouvido interno, as células ciliadas. Essas células, então, vão ativar o nervo da audição. E essa informação vai ser passada de um neurônio para o outro, percorrendo todo um caminho, até chegar no cérebro, no córtex cerebral. Uma alteração em qualquer parte dessa via pode gerar zumbido, em qualquer parte do ouvido e desse caminho até o cérebro. Independente da causa do zumbido, o resultado final é que ocorre um desequilíbrio na atividade dos neurônios. Eles ficam mais sensíveis, mais excitados, então eles disparam mais. E esses disparos anormais vão ser entendidos pelo cérebro como zumbido. Por isso é um barulho fantasma. Não tem nenhum som de fora estimulando os ouvidos ou o cérebro para os neurônios dispararem. Eles disparam sem nenhum estímulo. Sabiam que, se você fizer um exame, uma ressonância magnética funcional, que mostra a atividade do cérebro, vai mostrar nos pacientes com zumbido que a parte auditiva do cérebro está funcionando mesmo no silêncio. Agora que você já entendeu isso tudo, fica aqui até o final que eu vou te contar as principais causas do zumbido. Primeira causa e mais importante, perda de audição. Independente da causa da perda, ela pode gerar zumbido. Então, quando o ouvido não funciona bem, o estímulo que chega lá no nervo da audição não é normal. Os neurônios entendem, opa, temos uma falha aqui, nós não gostamos de falha, então vamos trabalhar mais para compensar. Vamos trabalhar mais significa, vamos disparar mais. Resultado? Zumbido. Os problemas aí podem ser vários, gente. Desde uma cera, passando por otites, problema no ouvido interno. É lógico, o tratamento vai depender da causa. Segunda causa, uso de medicamentos. Eu fiz um vídeo aqui que fala dos principais medicamentos que causam zumbido. Assistam lá, porque ele está bem completo. Então, temos medicamentos que podem lesar as células do ouvido, os medicamentos autotóxicos, tóxicos para o ouvido. Por exemplo, alguns antibióticos, anti-inflamatórios. E aí, desencadeiam tudo o que eu acabei de falar. Ou, às vezes, eles não alteram o funcionamento do ouvido, mas afetam diretamente a atividade dos neurônios. Por exemplo, antidepressivos. Vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Terceira causa, doenças metabólicas, alterações hormonais. Pode ser, por exemplo, a alteração do hormônio da tireoide, a alteração de colesterol. Mas sabe qual a principal alteração metabólica que causa zumbido? A alteração do metabolismo do açúcar, da glicose e da insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Por isso, tem paciente que, quando come mais doce, piora o zumbido. Paciente com diabetes, quando ela está descontrolada, piora o zumbido. Quarta causa, doenças neurológicas que alteram diretamente os nervos ou cérebro. Qualquer uma delas, tumor do nervo da audição, são os neurônomas, outros tumores, infecções, como a meningite, o AVC, popularmente conhecido como derrame, são causas sérias e que comumente causam zumbidos. Quinta causa, doenças cardiovasculares, doenças dos vasos sanguíneos. Por exemplo, quando se formam placas nas artérias, a arteriosclerose. Só que aí tem um problema, um detalhe. O ouvido interno só tem uma artéria, uma única. Não é igual o coração, por exemplo, que é irrigado por várias artérias. Então, se essa única artéria entope, o que acontece? Não tem outra para levar sangue para o ouvido. E aí esse ouvido vai sofrer com a falta de circulação. Ele sofre uma isquemia e o resultado disso pode ser zumbido. Sexta causa, problemas musculares e articulares. E pessoal, presta atenção. Essa é uma causa importante e que pouca gente, inclusive os médicos, dão valor. Alteração da musculatura, da mastigação, do pescoço, da articulação temporomandibular, por exemplo, bruxismo, podem causar zumbido ou piorar um zumbido que já existia antes. Sétima causa, problemas psiquiátricos e psicológicos. Por exemplo, ansiedade, depressão. Tem também um vídeo que eu falo da relação entre ansiedade, depressão e zumbido. Vale a pena também ver esse vídeo, sabe por quê? Porque independente de quem veio primeiro, zumbido ou ansiedade e depressão, um piora o outro. E se o paciente tem zumbido e ansiedade, por exemplo, eles podem estar tão ligados que não dá para tratar um separado do outro. A gente não vai ter sucesso. Não são apenas essas causas de zumbido, né? Tem várias outras, por exemplo, deficiência de alguns minerais, como o zinco, por exemplo. Doenças nas estruturas ao redor do ouvido. Doenças do labirinto, que causam tontura e zumbido. Inclusive, eu acho que essas causas, né? As doenças do labirinto, elas merecem um vídeo inteiro só para elas. O que vocês acham? Vamos ficando por aqui. Espero que essas informações tenham ajudado vocês. Espero que elas tenham acendido uma luz aí do que pode estar relacionado ao seu zumbido. Se você tem zumbido e ainda não foi a um otorreno, vá. É sempre muito importante uma avaliação pelo otorreno laringologista. E se vocês gostaram dessas informações, tem muito mais por vir aqui no canal. Se inscrevam, né? Escrevam nos comentários sugestões de temas para a gente compartilhar com vocês. Suas dúvidas. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que podem se beneficiar dessas informações. E até a próxima!